o bebê diga lá para o pessoal diga fala assim ó faz isso faz isso faz isso faz isso faz isso faz isso todo mundo assistindo televisão aqui em casa só não bebê o bebê não quer saber de nada ele quer saber de reinar e bagunçar né papai quer saber de reinar né bebê tá bom papai tá bom